De janeiro a dezembro do ano passado, foram 2.486 infrações de trânsito, o que equivale a uma média de aproximadamente 200 autos de infrações por mês. No caso da autuação, é o caso nosso, o agente da autoridade do trânsito, o policial militar, durante a sua abordagem, quando ele solicita o documento, ou em casos que, por exemplo, em um estacionamento irregular, a pessoa está estacionada em guia rebaixada ou em horário local proibido, o policial militar vai lá e atua fazendo auto de infração de trânsito. Já a multa é quanto o órgão responsável lança essa multa no sistema e envia ao cidadão a multa já com o valor a ser pago. Os meses com maior registro de infrações foram janeiro, maio e dezembro, respectivamente com 328, 255 e 251 autos confeccionados. Há um número do fluxo de veículos na cidade, pessoas de férias, festividades de fim de ano, muitas vezes a pessoa não está familiarizada com o trânsito da cidade, acaba cometendo algum erro, algum deslize, então tem esse aumento mesmo, até mesmo pelo maior número de veículos e pessoas que não têm conhecimento do trânsito aqui da cidade. Os tipos de infrações mais comuns são o estacionamento irregular, com 237 multas, por falta de carteira de habilitação foram 426 infrações, devido a falta de licenciamento foram 335 multas, ainda foram 238 multas aplicadas pela direção de veículos sem os documentos de porte obrigatório. O maior número de multas são feitas para quem dirige sem habilitação, por falta de licenciamento, ou por deixar os documentos de porte obrigatório em casa e por estacionar em local e horário proibido. 68 condutores foram autuados em Guaxupé no ano passado porque foram pegos dirigindo embriagados. Agora, com as novas regras da lei seca, mais rígidas desde ontem, a tolerância é zero. Não será permitido nenhum nível de álcool na pessoa submetida aos testes. O teste de sangue antes permitia 0,10 decigramas, agora não será permitido nenhum, a pessoa não pode ingerir bebida alcoólica de forma alguma.